A habitação é um direito constitucional. É uma frase repetida aqui várias vezes, mas volto a repetir. A habitação é um direito constitucional. E é o direito que não tem sido cumprido. Não temos um Serviço Nacional de Habitação como temos um Serviço Nacional de Saúde. Temos uma porcentagem baixa de habitação pública e estamos nas mãos da especulação imobiliária. Os valores de compra e de arrendamento têm subido de forma vertiginosa e agora o aumento das taxas de juros e do custo de vida põem em risco a habitação de tantas pessoas e de tantas famílias. A questão da habitação implica muitas soluções em várias áreas. Implica olharmos para o alojamento local. Implica olhar de forma diferente para o que são os pequenos e os grandes proprietários do alojamento local. Implica fiscalizar e limitar a área de hotelaria e alojamento local por zona. Implica a revisão do regulamento que tarde em Lisboa. Implica também olharmos para os incentivos ao investimento especulativo. E por isso defendemos o fim dos Biscos Gold, ao nível nacional, e o fim dos benefícios fiscais para residentes não habituais. Implica também termos uma verdadeira habitação pública em valores de dois dígitos percentuais. E implica investirmos nos programas de renda acessível, de renda apoiada, de renda condicionada. Implica também olharmos para as casas que já temos construídas. Temos as tais 48 mil casas vazias em Lisboa. Sabemos que há mais de 6 mil candidaturas recorrentes ao programa de renda apoiada e que há mais de 3 mil candidaturas recorrentes ao programa de renda acessível. Ou seja, temos mais de 10 mil candidaturas a que o município tem de dar resposta. E são 10 mil casas que o município atualmente não tem prontas para habitar. A vereadora Filipe Rosetta disse que haveria um choque destes fogos vazios. E por isso a pergunta também é como é que vai ser feito este choque? Como é que se vai levar os senhorios a colocar as casas que hoje têm vazias no mercado de rendamento, mas a preços verdadeiramente acessíveis? Implica também apoiarmos as cooperativas habitacionais e fomentá-las? Implica garantirmos que a propriedade não está fechada a quem tem menos rendimentos e por isso o LIVRE defende um programa de ajuda de casa que ajuda as pessoas a fazerem a compra da sua primeira casa e não simplesmente a devolução do IMT que na verdade só ajuda quem já tem a capacidade de dar entrada para a compra de uma casa. Implica apoiar e construir as residências universitárias e dar apoio ao alojamento universitário para tirar a pressão do mercado da habitação e dar alojamento digno aos estudantes. Implica garantirmos que as casas são confortáveis e dignas e sabemos que mais de 130 mil lisboetas passam frio no inverno e calor no verão dentro da sua própria casa. É urgente implementar o programa municipal 3C, casa, conforto e clima, e assegurar o isolamento térmico das casas. Implica recuperarmos os bairros municipais e garantir que as casas e os prédios estão em condições dignas. Mas a habitação não é só a nossa casa, é também toda a sua envolvente. O urbanismo tem sido um aspecto pouco presente no discurso dos novos tempos, mas é a peça base da organização da nossa cidade. É urgente a revisão do PDM, para que a cidade seja construída para as pessoas. O LIVRE defende uma cidade dos 15 minutos, onde todas as pessoas consigam ir a pé ou de bicicleta de forma fácil para a sua escola, para o seu trabalho, para o jardim perto de casa, que consigam aceder aos serviços, consigam ir à padaria, à mercearia e de uma forma simples e acessível para todas as pessoas, seja qual for o seu tipo de mobilidade. Isto implica uma política de mobilidade, uma política de mobilidade pedonal, uma política de urbanismo e uma revisão do PDM. E o próximo ano vai ser um ano difícil e o problema da habitação vai se tornar um problema ainda maior. Vai ser preciso um apoio de intervenção a várias pessoas que vão ficar sem casa, ou que correm o risco de ficar sem casa. É papel do Estado Central, mas também é papel do município. E é algo a ter em conta em 2023, no Orçamento de 2023, que o Executivo dos Novos Tempos apresentará e que esperamos conhecer em breve. Obrigada.